Há muita gente que diz que o artigo 13 é bem intencionado. Eu não acho. Eu não acho porque, ou por outra, acho que quiseram pintar assim, mas é, por isso, simplesmente interesses de grandes empresas ou grandes produtoras e ponto final. É que nem sequer vale a pena discutir, tanto é que o acordo que foi falado foi as grandes empresas, ou por outra, que foi o YouTube, por exemplo, assumir que vai ter de pagar X para um saco que é distribuído pelas produtoras todas. Por amor de Deus, as próprias editoras ou produtoras pagam uma pequena, uma simpática parte aos criadores de conteúdo, aos escritores, até mesmo... Ok, podemos falar de Hollywood. Comparativamente a tudo o que as grandes produtoras ganham, um realizador, um ator, até mesmo um ator que ganha rio de dinheiro, ganha muito pouco comparativamente com as grandes produtoras. E depois, se uma pessoa que comenta um vídeo, se um youtuber mete no seu canal de YouTube um vídeo ou um xerto de um filme, porque faz parte do tema do canal, comentar filmes e séries e essas coisas, se aparece um xerto, ou se há um xerto de um filme ou de uma série que aparece, por que raios é que ele não pode ter esse tipo de conteúdo? O artigo 13 não serve para proteger ninguém, a não ser as grandes produtoras, as grandes empresas. Por exemplo, o Ant fez um vídeo sobre isso e foi muito aquilo que ele sentia. Não é tanto de informação... E faz todo sentido que ele é youtuber, pronto. Está a dar a sua opinião. É esse o trabalho dele. O canal dele é ele. Ponto. E foi assassinado pelos mídia porque... Ah, youtuber está a dizer a outras gerações, ou está a dizer aos miúdos que são as grandes empresas, que é a televisão que está a matar isto e que é não sei o quê. Pá, por amor de Deus, calma, do género. Isto não é uma guerra entre youtubers e entre televisão e entre tudo. Fazer com que... Vou ser um bocadinho polémico agora. É a mesma coisa que os taxistas não quererem que se ponha a Uber, ou não quererem ver a Uber em vigor e não querer a Cabify ou afins. Porque vai um serviço com melhor qualidade, ou não que o YouTube seja com melhor qualidade, não é isso que estou a dizer. Pode ser ou pode não ser. Depende dos canais, depende também dos valores envolvidos, pronto. Mas, eu se fosse taxista também não queria o Cabify ou o Uber a competir comigo, porque é um serviço completamente retrógrado. Faça um bom serviço atual que corresponde às necessidades de hoje em dia. Portanto, neste caso das produtoras é exatamente a mesma coisa. Estão cheias de medo. Isto do artigo 13 é... Por um lado é mau, porque vai limitar um bocadinho a criação de conteúdo. Mas, por outro lado, principalmente alguns canais, como é o caso de canais que comentam e dão... Sim, fazem review, vá, de séries e filmes, etc. Mas, por outro lado, é também um elogio, porque significa que estão com medo. Que realmente haja pessoas individuais. Neste caso o YouTube é uma grande plataforma e também não paga nada aos criadores de conteúdo. Essa é outra discussão. Mas, no fundo, está a ser uma guerra, porque são estes criadores de conteúdo que mais sofrem na pele isto. Não é tanto o YouTube. O YouTube, claro, que sofre, mas no fundo são os criadores de conteúdo. Que os criadores de conteúdo estão, de facto, a conseguir, não é fazer moça, mas estão a criar uma coisa que, pelos vistos, tem mais sucesso do que uma coisa que já existia. E, por um lado, serve para que as produtoras, as grandes produtoras, etc., façam coisas de maior qualidade para se conseguirem distanciar um bocadinho daquilo que os criadores de conteúdo conseguem fazer. Por outro lado, os criadores de conteúdo estão também a evoluir, para um lado, em que conseguem fazer praticamente tudo, ou até mais, ou até melhor, porque não têm limitações de criatividade. Para conseguirem fazer coisas únicas, que nunca ninguém antes fez. Eu acho que o que acontece neste caso, neste caso em particular, do controle, etc., acho que tocaste num ponto fundamental, que é as grandes produtoras têm muitos interesses políticos, mais uma vez. E, ao existir essa perda de controlo, fica tudo perdido do género. Os grandes sistemas políticos, o que é que nós agora vamos fazer? Porque não conseguem controlar determinada coisa. E aí